5 horas da manhã Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Pra quem não me conhece, meu nome é Amanda Campos Vou colocar aqui pra vocês o meu Instagram Pra vocês verem e me seguirem, tá? Porque rumo aos 10 mil seguidores por lá, tá? E aí gente, agora é 6 horas da manhã Olha só, agora que tá clareando o céu Acordei às 5 pra fazer a marmita do Marcelo Ele já foi E eu vou tomar meu café já Sim, não vou voltar a dormir Vou tomar meu café já pra começar a organizar a casa Gente, eu quero lavar o meu banheiro Então eu quero fazer tudo bem cedinho Pra que a tarde tenha a parte livre, entendeu? Pra não precisar ficar limpando a casa à tarde E é isso, tá gente? Tô preparando meu café E eu vou fazer uma coisa bem diferente dessa vez Eu vou fazer uma coisa assim Que assim, tipo, não consegui achar nada referente a isso Nem no TikTok, nem nada Eu vou, gente, tomar Whey Faz tempo que não tá Whey, gente Ai meu Deus do céu Comprei esse potão de Whey aqui Com o dinheiro do meu pagamento Esse daqui é de leitinho Tipo, leitininho Então no caso, vamos pensar assim Hum, tem gosto de leite em pó Então, eu acabei comprando pra quê? Pra gente Pra eu, né, no caso Pra eu tomar como se fosse café mesmo Tipo, já na parte da manhã já reporei uma parte de proteína Eu vou colocar somente um scoop Na parte da manhã E à noite eu tomo outro Porque daí eu vou tomar dois copos de café Porque eu acho que vai ficar mais gostoso, tá? Aí é um combo E eu comprei também, então A creatina Da mesma marca É o Cher E aí, a creatina eu não vou misturar agora Depois eu misturo Eu quero provar ela sozinha Então, hoje eu vou tomar só o Whey Com café Aí eu comprei esse café instantâneo aqui, ó Aí eu não vou adicionar açúcar, tá? Porque já é do sal Não faz tão bem assim Ficar... Ai, rasguei tudo Ai, ficou feio Enfim Três Amanda Porque se eu peguei Isso era só pra abrir embalagem Amanda, ô Zé Enfim Agora eu vou tirar tudo Tirar tudo Tirei tudo Ele não tem cheiro de leite em pó, não Ele tem cheiro bem doce Vocês estão brincando com o caso de saque Ai, meu Deus Eu estraguei meu pote, gente Cadê a marca daqui? Ai, meu Deus Burra Não fico O que importa é o que tem dentro, né? O que importa é o que tem dentro Vou colocar aqui na minha canequinha Não vou tomar aqui Eu vou tomar no copo maior Mas é só pra misturar aqui, tá? Vou colocar um scoop Não presta, mas Já é Que burra, que burra Agora eu vou colocar o café instantâneo Eu vou colocar o óleo Mais ou menos uma colher Pequenininha Sabe aquela colherzinha? Sobremesa Então Agora eu vou colocar água morna Tá ficando com cara de café com leite E não é que deu certo, gente Olha só Eu coloquei um pouco mais de café E assim Olha só essa espuma Gente Que delícia Eu já experimentei Ficou muito bom Ficou bem com gostinho de café mesmo E aí eu vou comer pão Tá? Esse pão não é tão grande assim Ele é um pãozinho assim Meio médio E aí é pão com ovo Tá? Que eu vou comer Vou tomar meu café Pra começar a limpar a casa Tchau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música Música Treinei igual uma franga hoje, treinei fofo Não consegui treinar direito A hora que eu tava fazendo agachamento do eu Aquela parte que eu falei pra vocês Que Eu tinha dado um mau jeito E também na leg Aí eu nem fiz Nem fiz a leg A Fabiana que trabalha lá Falou que tem que fazer mobilidade Eu não faço, eu já chego treinando Vai ter que fazer Começar a fazer Chegando lá na Patricinha Tinha muita novidade, chegou muita novidade E uma delas é meias Eu tava querendo comprar meias pra Alice pela Shopee Só que não estava compensando E a sorte que eu achei, gente Meias lá E lá tinha um kitzinho de 3 pares e meia Por 4 reais Então eu peguei 2 kits desse pra Alice Então no caso Alice tem 6 pares e meias Por 8 reais E a qualidade é boa, tá? Tinha também para adulto Eu peguei pra adulto 2 pares Porque é avulso Até a unidade Então eu peguei 2 pares E também tinha lá Luvas Fui na intenção de comprar arquinho Então nada mais justo do que comprar arquinho Não é mesmo? Então eu comprei 2 arquinhos Eu queria arquinhos assim Com um nozinho no meio Então eu peguei essas 2 cores aqui Fui dar uma olhadinha também na seção de maquiagem Eu vi esses batons aqui Que eu pensei assim Hum, deve ser lip balm Sabe? Aquele que hidrata o lábio Que tem cheirinho Não, ele realmente é um batom, tá? Então eu peguei 2 Um de morango e um de chocolate Vi essas presilhas aqui de cabelo Que são bem diferentes Tem cabide Também tem muita coisa para decoração de casa Sim, gente Eu amo esse lugar Se eu pudesse eu comprava tudo que tem lá Sério O Bob mordeu a escova da Alice Então eu peguei outra escova A escova dela estava toda mordida Fui também na intenção de comprar pilhas Para colocar no controle Só que não tinha daquelas pilhas fininhas Só dessas normais Então eu peguei 2 kitzinhos desse Que vem 4 Para usar no meu mixer E olha só Como está bem cheia já A minha cestinha Gente, olha só esse espelho Pedi 500 gramas dessa sardinha aqui Ela está R$14,90 E agora Vou mostrar aqui para vocês O preço da tilápia Que eu também pedi uma Para a gente comer tilápia frita hoje Está R$21,90 Consegui um tempinho Para gravar para vocês As coisas que eu comprei lá na Patricinha Gente, eu estou muito cansada Acordei 5 horas da manhã Parece que eu não fiz nada Porque eu não gravei Eu limpando a casa Só gravei para vocês Eu limpando a laje E limpando o fogão Tipo, parece que eu realmente não fiz nada Mas antes disso Eu tinha limpado a casa Organizado E aí Como a Alice estava em casa ainda E quando eu estou arrumando ela A gente acaba Fazendo muita bagunça ainda Nesse meio tempo E aí Tipo, bagunça tudo de novo Não consegui fazer tudo O que eu estava planejando hoje Mas está bom Amanhã é um novo dia Então eu vou mostrar aqui para vocês As coisas que eu comprei Está aqui as coisas Eu vou pedir para vocês Ignorarem qualquer sujeirinha Que tem aqui Porque a Alice comeu bolacha E aí A Alice comeu igual passarinho Já vou limpar já E olha só a abóbora Que o Marçal trouxe Essa abóbora é muito gostosa Para fazer doce Uma delícia Eu achei um achado Esse espelho aqui Porque ele é grande É reforçado E foi 4 reais Tudo aqui foi 4 reais Esse daqui vem 3 meias Por 4 reais Que eu comprei para a Alice Gostou? E esse aqui? 6 meias E esse? O arquinho Vai para a escola amanhã Com o arquinho? O batom Mostra aqui O batom aqui Mostra aqui Aqui O batom de morango Deixa a mamãe mostrar primeiro Espera Ai, ai, ai Bom, comprei Esses pares e meia aqui Vem 3 por 4 reais Ai, tipo Peguei logo 2 Desse daqui Esse vem um verde Um rosa e um roxo Esse daqui Vem um rosa Um roxo E um amarelo Eu achei uma gracinha, gente Eu vi lá na Shopee Só que assim Tipo, na Shopee Não estava compensando muito Comprar, não Aqui saiu bem mais barato São 6 pares Por 8 reais Comprei 2 batons Desse daqui Porque eu tinha visto lá O de banana Daí eu subi para cima Não vi um de chocolate E olhei para baixo Tem o de morango Falei Hum, eu vou levar um de morango E um de chocolate E aqui diz que Deixa a mamãe ler, Alice Aqui diz Textura cremosa Com cor encantadora Com cheirinho de morango Esse rosinha aqui Vai ficar para a Alice E esse aqui Vai ficar para mim Que é o de chocolate Abre Nossa, nem tirei foto Peraí Pera Já tirei a foto Então a Alice vai abrir Esse é o de morango Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que vai ficar um rosa Forte Deixa a mamãe ver Deixa eu ver Ó, esse daqui é o chocolate E esse aqui é o de morango Eu gostei Gente, tem o cheirinho mesmo de chocolate Muito bom Comprei esse arquinho roxo aqui E esse vermelho aqui Que ele é um Tipo, não é um vermelho Não é um marrom Não sei explicar a cor dele Comprei dois Esse aqui eu comprei para mim Ó Esse aqui eu comprei para a Alice Papai E comprei dois par de meio Um preto Onde você vai com o meu batom? Papai Que papai que é? Papai está dormindo Ai Já quebrou E dois desse daqui, ó De Eu comprei dois desse daqui De pilha Para usar no meu Mixer Acho que é mixer que fala Não sei Mas eu comprei dois Vocês acreditam que eu esqueci De finalizar esse vídeo? Gente, eu estou gravando Quase todo dia Que eu acabo esquecendo Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Minhas redes sociais Estão todos aqui embaixo Na descrição Me siga lá no Instagram E também se inscreva aqui No canal Caso você não for inscrito Que eu vou ficar muito feliz Um super beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau